até me perdi o rumo aqui gente perdeu o rumo das coisas que eu vejo que tem like aqui cadê os likes pessoal bora subir esses likes certo cadê os likes subindo dá pra subir agora vou contar esse relato cala a boca vamos lá conta relato meu tio avô ea maria lembra da história da maria não sei se ele vai recordar aqui é o seguinte a história da maria primeiro ele contou que essa maria era uma pessoa que estava na família muito tempo ela tinha feito por exemplo o par do parto ela 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 fez o parto da avó dele entendeu e só que ele chegou a conhecer essa mulher e ela não era velha ela deve parecer tem uns 30 anos quando ele viu essa mulher que ajudou a vó bisavó dele no parto sei lá vó dele no parto essa mulher é para ter envelhecido na verdade até morrido já quando ela tem cento e quantos e tal né e aí ele sempre achou que ela era um e ter qualquer explicação né que essa mulher não envelhece era para ter o que uns 115 anos e parecer que tinha 30 que eu vi ele falou eu vi essa mulher e foi ela que fez ou ajudou minha avó sei lá no parto minha bisavó até minha avó uma coisa assim e sempre estava lá ajudando e aí numa conversa recente com os parentes e tudo mais ele descobriu que não é que ela é ter na verdade a maria que ajudou nos partos tudo não é todo mundo que via a maria e a maria dizia que ela era um anjo ela diz para essa outra pessoa aí da família para mãe sei lá para alguém lá que ela era um anjo que não sei o que então é por ele viu a maria e outras pessoas viam e falavam dela porque é um médium viu mas não é todo mundo que via então ela não tava aqui de carne e osso por isso não envelhecia enfim e aqui é sobre essa maria e de novo acredito eu né que o relato meu tio avô ea maria então vamos lá olá aninha e mateus e assombrados irei contar três relatos curtinhos como tinha prometido são relatos do meu tio hoje com seus 58 anos e o único filho da minha falecida tia avó e para começar a família por parte de pai eu tenho uns 10 tios e tias avó contando com a minha avó porém desses 10 apenas 8 são vivos e a nossa família mesmo só tem contato com 3 desses já que os outros 5 estão pelo mundo afora a família não tem contato com eles minha tia avó foi a irmã mais velha ela viveu até seus 90 anos e quem me contou essa história foi o seu filho então nesse último dia dos dos pais eu acho a família se reuniu é pra um pra almoçar e logo já foram pipocando algumas pérolas sobrenaturais não é nada muito extraordinário porém um porém os dois tem ligação como outros os dois tem ligação como outros relatos mais pra frente eu explico um deles tem tem ligação com outro relato não sei antes de começar vale lembrar aqui que a família tem uma participação de parentes tem uma parte antes de começar vai lembrar aqui que a família tem uma parte não sei de parentes que tem algum grau de mediunidade a minha avó que é tipo nível master minha avó não é religiosa mas gosta de transitar pelos conhecimentos dessas doutrinas mas sem seguir nenhuma minha avó já viveu e viu muita coisa e acredito que isso as isso a fez ter uma perspectiva mais ampla dessas coisas a minha tia irmã do meu pai que aqui vou chamar de viviam que de forma irônica segue uma religião que não acredita nessas coisas vai saber né a ela vê também é isso ela tem mediunidade e esse meu tio filho da minha falecida tia avó que vou chamar de Carlos que dá pra se dizer que ele tem um nível moderado de sensibilidade já viu sim coisas mas nada tão surreal e eu que não sei nem definir um grau exato da minha mediunidade tive e em muitas ocasiões vejo coisas estranhas e na maioria dos casos eu gosto de tacar o dane-se e não ficar me aprofundando mais porque quanto mais mexe mais fede e aos poucos eu tô aprendendo a não me importar com essas coisas que acontecem e bola pra frente mas é involuntário né eu tô sempre pesquisando e teorizando a respeito de coisas que já aconteceram comigo ou com pessoas próximas o que fez me aproximar um pouco mais dessa parte sensitiva da família a família em si sempre trocou causos e experiências bizarras entre si mas eu mesmo nunca gostei de compartilhar minhas próprias experiências eu gosto de ouvir sou um ótimo ouvinte e querendo ou não isso me cerca agora um micro resumo do relato anterior olha lá o que eu fiz aqui pra você já como já havia mencionado antes minha tia avó falecida tinha seu anjo que vivia perto dela que acredito cuidava dela e eu sempre achei que ela fosse um ET pois já a vi e a mesma era estranha se hoje eu fosse descrever ela dava pra dizer que ela parecia com aquela moça misteriosa chamada Dolores Barrios que também que também dizem que era um extraterrestre vocês conhecem? então a Maria parecia com essa mulher pois bem estamos discutindo eu e minha avó sobre se a tal Maria era mesmo um ET ou um anjo os parentes que haviam saído mais cedo voltaram a conversa morreu os parentes começaram a tirar a mesa fazer barulho minha avó levantou e foi pro quarto passou uns 20 minutos e todo mundo foi dormir os primos se sentaram no sofá e começaram a ver uns vídeos do Lucas Neto foi a gota d'água olhei pela janela e vi a área do parque do condomínio e pensei vou sair e esticar as canelas um pouquinho desci e quando estou na portaria dou de cara com o meu não sei o que desci e quando estou na portaria dou de cara com o meu não sei quem a gente começou a caminhar por dentro da área do condomínio que é gigantesca meu tio deu de frente pro muro da portaria acho que é com meu tio meu tio deu de frente pro muro da portaria e lá tinha um grafite de um astronauta e da terra que tem logo do astronauta e da terra que tem logo quando você entra no condomínio pra puxar assunto eu falei já viu algum ET? e eu comecei a rir e ele disse pensando como se estivesse tentando se recordar de alguma coisa ET não agora quando serviu o exército teve um dia curioso quase sacudindo ele pra me contar eu falei ai conta ai estou curioso ele pensou um pouquinho e disse olha vê eu não vi nada mas teve uma tem uns 40 anos isso o pessoal do quartel que eu estava recebeu um chamado pra pegar o negócio que tinha caído dentro da reserva florestal protegida juntou uns dois caminhões pra ir lá pegar o negócio chegaram lá jogaram uma lona em cima botaram em cima da caminhonete e levaram eu nunca vi o que era e ele me afirmou que uma pessoa de alta patente estava lá nesse dia mas eu não me recordo se foi um capitão ou um tenente coronel eu acho que foi um desses dois ele ainda continuou dizendo que ele achava que era um ovni já que depois desse ocorrido alguns meses depois os soldados diversas vezes relatavam ver luzes estranhas durante a madrugada inclusive ele mesmo viu uma agora o último relato é isso esse último relato tem ligação com a tal Maria eu perguntei pra ele se a minha tia avó falava em alguma Maria sem falar quem era e ele disse não me é estranho a sua tia avó já falou algumas vezes sobre ela e por coincidência eu já a vi duas vezes olha parece mentira mas a primeira lembrança que eu tenho da vida é dessa mulher a sua tia dizia que ela fez o meu parto e eu perguntei pra ele se ele lembrava de como ela era e só veio a confirmação a gente tava falando sim da mesma pessoa não quis comentar sobre o dia em que a vi no funeral pois eu achei rude da minha parte mas perguntei qual foi a outra vez que ele a viu e perguntei qual foi a outra vez que ele a viu e ele disse que tem muito tempo e que foi no hospital no qual a minha tia avó estava internada como ela tinha a pele bem clarinha ela descobriu um pequeno câncer de pele no rosto e teve que fazer uma cirurgia pra remoção e reparação da área mas ela já estava debilitada por conta da idade e a recuperação e a preparação pra cirurgia demorou um pouquinho demorou mais que o previsto já tinha que normalizar algumas taxas em seu organismo pra poder fazer a cirurgia já que tinha que normalizar algumas taxas bom só pra constar aqui a minha tia avó era completamente louca quando o quesito era saúde ela não tomava os remédios brigava com meu tio porque ele queria que ela tomasse os remédios até viajar escondido e passar dias fora sem ninguém saber onde ela estava ela já fez bom no dia anterior ao da cirurgia o meu tio estava com uma acompanhante dela no quarto estava meio dormindo no quarto estava meio dormindo de frente pra cama dela e ele acordou e a viu sentada na cama do hospital fingindo que ainda estava dormindo não peraí então o tio estava de acompanhante da avó e ele estava no quarto dormindo de frente pra cama dela então ele acordou e viu a avó a mãe dele a avó não sei sentada na cama do hospital ele continuou ele fingiu que ainda estava dormindo e ficou escutando uns dois minutos a conversa que não era conversa era um puta sermão pra minha tia avó ele ouviu coisas do tipo como eu te ajudo se você não se ajuda olha o estado que você está enfim a mulher estava full pistola com ela meu tio contou até três e levantou procurou no quarto e não viu ninguém foi até ela e perguntou mãe quem que estava conversando com você e a minha tia avó pegou o cobertor se cobrindo inteira e disse ah saco é a Maria me enchendo de novo e quem é Maria mãe disse meu tio totalmente perdido e a minha tia avó riu e disse sei lá se é alma espírito encosto anjo mas só vive atrás de mim qualquer porcaria que eu faço ela aparece pra me dar sermão e o meu tio nunca mais viu a Maria mas ele disse que as vezes sente que ela está com ele inclusive já chegou a sonhar com a minha falecida tia avó e no sonho a própria dizia que pediu pra Maria proteger o filho dela e ele encarou isso como algo bom se a Maria está ainda protegendo ele eu não sei mas bom saber que ainda existem almas boas ou seja lá o que a Maria é será que a Maria é mesmo o anjo da guarda da minha falecida da tia avó e será que agora ela protege o meu tio talvez sim talvez não bom ele sente as vezes ela com ele sonhou que a mãe pediu pra ela ficar protegendo pode ser que legal muito bom muito bom e aí está gostando dos relatos então o que você acha de deixar um like aí no vídeo gosta dos relatos deixa o seu like mesmo que seja nos cortes tchau